Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia-a-dia. Estou aqui com um quilo do Lauril 70, né? O Lauril 70 que é pasta, uma pasta, por sinal, uma pasta muito bonita, muito linda, ó. Esse é o Lauril 70%. E nós vamos fazer a diluição dele transformando ele no Lauril 27, tá certo? No Lauril 27, tá? Segue aí pra você fazer a diluição, pra você usar depois pra fazer uns produtos aí maravilhosos, né? Com o Lauril 27, feito na sua diluição. É um Lauril, então, que não tem a adição ainda do sal, né? O cloreto de sódio nele. Ele vai ficar um Lauril mais puro, um 27 mais puro ainda, porque não tem a adição ainda do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá certo? Se você não é inscrito no nosso canal ainda, Casa do Sabão, se inscreva agora. Se inscreva agora. É dois vídeos todo dia do segmento saboaria, artesanal, formulação cosmética, saneante e domicilatário. Acabou de se inscrever? Aparece o sininho, você clica no sininho pra você ser avisado, tá? Ó, pessoal, esse Lauril, 70%, nós temos ele na nossa loja, tá? Também na nossa loja online. Se você quer adquirir, estamos com um preço maravilhoso aí na nossa loja online. Viemos para todo o Brasil, tá certo? Vamos lá, então? Colocando a mão na massa. A gente vai colocar aqui, ó, em dois litros de água, tá? Aqui tem dois litros de água. Nós vamos colocar aqui todo o Lauril. Vamos mexer um pouquinho. Quando ele toca com a água, ele endurece um pouco, viu? Ele endurece um pouco. Então a gente vai deixar ele de molho aqui por umas duas horas. E depois nós vamos voltar pra bater ele com a máquina, com o batedor, né? Usando o batedor. Se você for fazer essa diluição todo manual, você consegue, consegue. Só que demora um pouco mais, né? Mas você consegue também. Mas se você já tem o batedor aí, né? Colocado aí na sua parafusadeira. Eu aconselho você estar usando o que bater ele todinho. Usando só o sistema manual. Ó, vou dar uma misturada nele aqui. Tá? E vou deixar ele de molho aqui. Vou tampar. E vou deixar ele de molho aqui por umas duas horas. Pra depois eu estar pondo a máquina nele. Que vai ficar mais, um pouco mais mole. Pra poder estar sendo diluído. Tá certo? Olha aqui após umas duas horas que tá aqui de molho no balde. Nosso Lauril 70. Usando agora aqui a parafusadeira. Pra poder estar batendo. Se você não tiver aí, você pode bater manual. Como eu falei, demora um pouquinho mais. Esse aqui você compra, né? Ferragista, que é o que eu uso pra bater argamassa. E aqui tá a parafusadeira da Bosch, né? Agora bater aqui. Não precisa bater rápido. Pode bater um pouco devagar. Tá? Não liguei ela na energia ali. Se eu ligar ela aqui. Peraí um momento. Não precisa bater em uma rotação muito forte, né? Porque de toda forma, eu ia fazer um pouco de espuma mesmo. Mas depois abaixa a espuma, né? Pode bater um pouco devagar. Aí você vai bater até você sentir que não tem mais pedaço de Lauril. Você sente aqui na máquina, né? Não tem mais. Vai dissolver totalmente todo o Lauril pasta. Transformando o Lauril líquido, tá? Ó, aqui a gente já sente que tá tudo diluído. Diluiu totalmente. A gente sente que não tá grudando mais nada no fundo, nem nas laterais. Aqui a gente sente com a lança do batedor aqui, né? Que não tá grudando mais nada. Agora a gente vai tampar e deixar descansar de um dia pro outro. Amanhã amanhece só o líquido embaixo. A espuma já baixou todo, né? Descansar agora de um dia pro outro. Aqui descansou de um dia pro outro, né? Vamos ver aqui como é que ficou o nosso Lauril, que agora, ó, tá todo líquido, todo diluído. Deixa eu mostrar pra você a textura dele, que ele não fica tão grosso, igual esse Lauril que você compra aí. Olha pra você ver. Ó, ele fica fino, ó. Não fica tão grosso, igual esse Lauril que você compra não, ó. Ó, ele fica com a consistência, mas não é tanto. Igual esse Lauril que você compra 27. E porém ele tá um pouco mais forte do que o 27, viu? Esse aqui você vai usar ele agora no produto. O resultado final é muito mais eficiente. Porque quando você adicionar o espessante, o efeito nele vai ser muito maior. Porque não tem adição nenhuma aqui nele de espessante, no caso da salmoura. Olha pra você ver que maravilha de Lauril. É o Lauril 27. Certo? Ficou aqui então? Mais um passo a passo da nossa jornada a cada sabão. Transformação do nosso Lauril 70% no Lauril 27%. Só um recado rapidinho pra você. Você que quer começar a ganhar dinheiro com a saboaria artesanal. Olha, quer aprender a fazer o Brancol. O Brancol pra dar pigmento nos seus produtos. Quer aprender a fazer o Limpa Pedra. Excelente qualidade. Quer aprender a fazer shampoo. Esse aqui é o shampoo do bambu, mas temos vários shampoos. Quer aprender a fazer o Limpa Coifa de excelente qualidade. Quer aprender a fazer a base para pomada. Tem base para pomada, base para pele. Base para amaciante de roupa, base para shampoo, base para sabonete líquido perulado. São mais de 100 formulações do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário. Quer aprender a fazer? Quer aprender a ganhar dinheiro com esse segmento? É conosco da Casa do Sabão. Pedir até 12 vezes no cartão sem juro. Comece a ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal conosco da Casa do Sabão. Nosso curso completo. E tem suporte, viu? Tem suporte via WhatsApp das 8h às 18h de segunda a sexta-feira, tá? Via WhatsApp é o nosso suporte. Então não perde mais tempo, não. Perde mais tempo. De pressa, tá? Se você está assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Assistindo no Instagram, os links estão tudo lá no perfil. Mas veja aí resultados de aluno que eles estão fazendo através do nosso curso. Depois, se você está assistindo no YouTube, presta atenção. Tá aqui embaixo, tá na descrição, o link pra você comprar o nosso curso e conhecer o nosso produto. Se você está assistindo no Instagram, os links estão tudo lá no perfil. Veja e segue resultados de alunos. Aqui é meu sabonete líquido, né? Perolado, de lavanda, de jasmin e da fragrância nívea, que também tem tido bastante saída. Agora, eu gostaria de falar desse cremezinho aqui, né? Tem uma textura muito boa. Aprendi com o pastor também. E esse creme aqui, eu tinha um problema muito sério de pele. Minha pele era uma pele muito, muito ressecada. E eu aprendi a fazer a base com o pastor Jaime, com o professor Jaime. E eu acrescentei alguns óleos essenciais, né? E graças a Deus, minha pele melhorou bastante. Tenho tido também bastante saída, né? E esse é algum dos meus produtos. Eu vendo também desinfetante, cloro, né? Pretinho pra carro. Só que isso tá lá do outro lado. Então, fica mais difícil de eu ir até lá do outro lado. E aqui é a minha base, né? Pra amaciante. Pra poder depois eu diluir ela e fazer o amaciante. É a base também que eu aprendi desde a base a fazer os dois outros amaciante. Agradeço muito ao professor Jaime. E peço a Deus que a cada dia possa estar abençoando a vida dele. A bebida de todos vocês aí que trabalham com esses produtos. E vocês que estão querendo comprar o curso. Compram. Compram que vocês não vão se arrepender. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.